Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 au Macaco, au do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menino, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver, o carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver, o carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar É macaco, caco, macaco, macaco, macacoal, macacoal do macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô menino, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver, o carimboso macaco que eu fiz pra você cantar Quero ver agora quem vai ganhar o prêmio, dançando e aprendendo a cantar com o forró Mas transgolete, agora se liga que eu vou ensinar, vou ensinar É macaco, caco, macaco, 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 ao macaco, ao do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô menino, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver, o carimboso macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver, eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver, eu quero ver o macaco que eu fiz pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 ao macaco, ao do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Agora é menina, agora é menina, quero ver, o garimento é passar Quero ver, ó menina, quero ver O carimbo é do macaco, e eu tô pra você já estar É macaco, caco, macaco, macaco, macacoau Macaco, ó do macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo o macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ó menina, eu quero ver Eu quero ver você agora enrolar Eu quero ver, ó menina, eu quero ver O carimbo é do macaco que eu fiz pra você tentar Quero ver, ó menina, quero ver Eu quero ver você agora Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Carimba do macabro que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Carimba do macabro que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, tá aqui agora tá bom demais